Então, esse é um outro ponto que outros autores trabalharam, que poderia ser integrado na financiarização da velhice, e outros autores continuam a trabalhar, e eu já trabalhei com isso no meu livro Economia da Longevidade, que é o envelhecimento populacional muito além da previdência, que eu abordo a previdência, mas também com esse muito além. Então, você tem essa mesma questão da desconstrução do estado de bem-estar social, que não à toa era chamado também de um estado previdenciário. Então, é evidente que com o envelhecimento, com essa perspectiva da longevidade, o fenômeno da longevidade, por isso que eu denomino essa área de economia da longevidade, porque não é o fato só de envelhecer, é o fato de envelhecer por muito além dos 100 anos, que muda, está mudando toda a sociedade, é a chamada sociedade super envelhecida, já é um conceito aí, já em construção, que é o percentual de pessoas com 80 anos ou mais crescendo no total da população. Pois bem, o que que se deu nessa transição do século XX para o século XXI? Você tem um interesse muito forte do setor privado, do capital financeiro, dos investidores institucionais, no sistema previdenciário. Se nós estamos vivendo uma economia liberal, se você pode ter um fluxo de capitais no mundo com o clique, sem pagar imposto, você pode entrar e sair a hora que você quiser, é um pouco, seria uma, como dizia, uma desinteligência natural acreditar que o capital não iria se interessar por isso e não estaria desconfortável vendo a população envelhecer e essa poupança para a velhice ficar nas mãos dos sistemas públicos, do Estado. Então, em todo o planeta houve uma ação abutre em cima dos sistemas de previdência. Nós tivemos o exemplo clássico do Chile, que é o único país na face da terra que privatizou todo o seu sistema. Eu estudei, fui ao Chile, estudei toda a questão da previdência do Chile, fez parte da minha dissertação de mestrado lá atrás e tal. Por quê? O Chile privatizou enquanto estava dando lucro muito bem, depois, quando começou a dar prejuízo no governo da Bachelet, o Estado foi chamado para cobrir o prejuízo. O famoso lucros privados, prejuízos públicos. Então, hoje, e aí só para, voltando aqui especificamente para o Brasil, o que nós tivemos? Se chamam de reforma, reforma da previdência. Mas nós todos sabemos que não quer reformar nada, porque reforma, você reforma para melhorar. E as reformas todas da previdência só serviram para piorar. É uma visão fiscalista exagerada, o neoliberalismo exagerado lá, que o FMI mesmo publicou, aquele artigo famoso, e que era exatamente a questão da previdência e era exatamente a questão do Chile, que os autores se referiam. E você, na verdade, essas reformas que nós vivemos aqui no Brasil, infelizmente, passou por todos os governos, de todos os partidos, ela é uma intencionalidade muito evidente de privatizar o sistema. Então, você não tinha intenção de reformar nada. Você só tinha intenção de privatizar o sistema. Porque, como você bem disse, se você tivesse a intenção de reformar, a primeira coisa a ser atacada era a informalidade. Eram pessoas, né, como é que, ou dizendo de outra maneira, como é que um país que vive um dos processos de envelhecimento populacional mais acelerados do mundo, como o Brasil, pode permitir que alguém não contribua para a previdência social pública? Ele quer manter o seu sistema? Ele não quer manter o seu sistema. E, volto a dizer, isso perpassou por todos os governos. Essa intencionalidade da reforma. Então, esse era o primeiro ponto. Nós não podemos manter um sistema de previdência com essa informalidade. E eu já dei entrevista no passado, já escrevi sobre isso. Nós teríamos que criar uma fiscalização endógena do sistema para que todo mundo, desde o pipoqueiro da esquina até o grande empresário, pagasse, principalmente os profissionais liberais, pagassem a previdência pública, né, deveria ser inaceitável. Por exemplo, né, porque, assim, uma vez num grande congresso me questionaram sobre como seria isso, como é que seria isso? Seria fiscalizado? A minha resposta foi, eles não fiscalizam se a gente votou ou não? O voto não é obrigatório? Vai tirar passaporte sem apresentar o seu papelzinho de voto, aqueles que nos dão a maior dor de cabeça que a gente perde. Vai pedir um empréstimo na caixa sem aquele papelzinho? Enfim, todos nós sabemos que aquilo é a comprovação, a certidão negativa com a justiça eleitoral é exigida em uma série, isso é a fiscalização endógena. Pedem alguma coisa para você quando vai fazer um financiamento de casa própria, abrir uma conta no banco, se você paga a previdência ou não, nunca fizeram isso. Então isso é vontade política. E é a intencionalidade de você ter verdadeiramente a intenção, né, de manter um sistema sustentável, um sistema previdenciário por repartição, né, que eu considero o nosso maior patrimônio social, né, porque, né, sempre falo isso nas minhas aulas e para os meus alunos, onde está a seguridade social, né, a previdência, o SUS e a assistência social na Constituição Federal? Está no capítulo da ordem social, está no capítulo da paz. O que levou o nazismo ao poder na década de 30 foi justamente o abandono da seguridade social pelos governos passados depois da crise de 29. Será que as pessoas não aprendem nada? Você pegar todos os livros que falam da ascensão do Hitler ao poder, da extrema-direita ao poder em 33, em 33, ela é evidente que foi o abandono, quer dizer, ninguém tinha um estado de bem-estar social. Ele surge depois da Segunda Guerra Mundial, mas foi preciso uma Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, destruição da Europa inteira. Então, se você quer manter um sistema de previdência por repartição, você precisa atacar este problema da informalidade, né? Isso foi um pouquinho mitigado com o MEI, né, o Microempreendedor Individual, que já foi totalmente deturpado, né? Pouca gente fala disso, mas hoje 70% dos CNPJs brasileiros são MEI. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. 70% dos CNPJs brasileiros são MEI, né? E criam 20% dos empregos. Não bate, né? Os números não estão batendo. Então, houve uma deturpação. E tudo isso cai na conta da arrecadação do sistema previdenciário. Então, assim, eu vejo que é isso, assim, a intencionalidade, né? O Congresso sempre foi cooptado por essa ideia de que você tem que fazer essa poupança pelo sistema privado, né? Que eu, particularmente, me recuso, inclusive, a chamar de previdência privada, né? Inclusive, é um tema que foi bastante discutido lá atrás, quando foram criados esses PGBL, PGBL, etc., que não poderiam carregar o nome de previdência. E depois, eles encontraram maneiras de utilizar essa nomenclatura. Então, é por aí que eu vejo essa questão. Já escrevi muito sobre isso, né? E só um último detalhe, que você veja o negócio é tão paradoxal que o Brasil discutiu durante esses anos todos. De um lado, o sistema previdenciário, as reformas, as tais das reformas do sistema previdenciário. E, do outro lado, a tal da pressão para reformas também, né? Entre aspas, trabalhistas. Essas coisas foram discutidas separadamente, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. E eu fui testemunha disso, porque era repórter no Congresso Nacional e via isso. Uma sala discutia para trabalhista, outra sala discutia para evidência. Como assim? O que aconteceu, inclusive, com o governo Michel Temer? A primeira coisa que ele fez é aprovar uma reforma trabalhista, que piorou imensamente o sistema previdenciário. Então, são essas jabuticabas brasileiras, né? Que você tem uma consequência social e para a pobreza e para a desigualdade muito grave. Que você tem uma consequência social e para a desigualdade muito grave.